Oi, beleza? Mano, hoje eu estou aqui para falar sobre o Roblox, o que é isso? O Roblox, o evento Pixel Party começou aí. O evento está simplesmente... não quero falar, mas mano, o que evento é isso? Normalmente os eventos quando vem, nós vamos lá no jogo para fazer as missões, mas que evento é isso? Que o Roblox lançou aí, mano Nós tem que ficar seguindo o Develop Tem que ficar seguindo Youtubers, Steph, mano Que isso não é evento, velho Na moral, isso não é evento não, mano Eu tava aqui vendo o canal do Marcelo, mano Até peguei os itens lá do evento Lá, mano Os itens, velho, amor Tem que seguir os caras lá, velho Aí eu vou lá, tipo Vou lá pra seguir o Youtube Não tá com o folo aberto Vou seguir o Steph, não tá com o folo aberto Vou seguir o Develop, não tá com o folo aberto Nossa, velho, nossa Mano, eu tô muito pistola com o Roblox Não é que é pistola, é que é pistola Que ele não conversa com os caras Os caras vão lá e não deixam o folo aberto Demora um ano pra conseguir o item Demora um ano, fica lá esperando É com a doença, tá fua Aí vai lá e tá fua Não consigo pegar o item Vai lá o criador, o criador não O cara sai do jogo, não consigo pegar Mano, na moral, eu tava vendo Namora os eventos aqui, tudo Tem que seguir esses outros Tem que seguir esses caras, né, na moral Uai, todo mundo já sabe O Roblox tá uma merda lá Você vem aqui no... Ô, merda não, desculpa Aí já vem, você vem aqui no Pixar Party Aqui, mano Você vai descendo aqui, mano Tem 20... É, 20 mapas, mano 20 mapas Os caras entram nesses jogos E não ativa o folo, velho Na moral Os caras devem estar de brincadeira, velho Na moral Eu esqueci o evento, mano Tomara que o Roblox não faça o evento Tomara que o Egg Hunt não seja assim, velho Nossa, eu queria falar isso Valeu, falou e tchau